Mane Vaqueiro Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite, tu dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Tome forró e desmantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite, tu dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Eu olhava, analisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeita Eu vi um cheiro e perdiço esse vaqueio Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite, tu dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Tome forró e desmantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite, tu dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Bota sentimento aí, cumpadre, barriga e irmã teio É Maní vaque Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dei motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dei motivos pra ficar Antes que seja tarde Mãe vai ver 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 Porque prometeu Porque me odeio Me chamando de amor 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 que você nunca sentiu Eu acredito em que amei Me entreguei pra ti Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Mãe vai ver Mãe vai ver Mãe vai ver Mãe vai ver Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dei motivos pra ficar Antes que seja tarde Mãe vai ver Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Amor que você nunca sentiu Eu acredito em que amei Tietê Um dia você quer, no outro diz que não Eu não sei conviver com sua insegurança Isso tá complicando nossa relação Eu fui prioridade e hoje sou lembrança Entenda que o tempo não para pra nós E tá toda apaixonada, todo mundo vê Tu ama o balanço dos nossos lençóis Não temos tempo a perder Porque você não se decide, vem ficar comigo A gente fica separado, só correndo risco Acorda pra sua vida, tenta me entender Por você larguei cigarro, deixei a bebida Não quero mais rapariga, eu quero só você Deixa de ser criança Assume que me quer Um dia a gente cansa E tu aprenda a ser mulher Um dia você quer, no outro diz que não Eu não sei conviver com sua insegurança Isso tá complicando nossa relação Eu fui prioridade e hoje sou lembrança Entenda que o tempo não para pra nós E tá toda apaixonada, todo mundo vê Tu ama o balanço dos nossos lençóis Não temos tempo a perder Porque você não se decide, vem ficar comigo Porque você não se decide, vem ficar comigo A gente fica separado, só correndo risco Acorda pra sua vida, tenta me entender Por você larguei cigarro, deixei a bebida Não quero mais rapariga, eu quero só você Deixa de ser criança Assume que me quer Um dia a gente cansa E tu aprenda a ser mulher Música Alô meu irmão viu que vídeo musicais Alô Rionista do Piseiro Manifera, dá-na vai descer, dá-da aí meu filho A saudade sempre arrego Do lado mais fraco Queria zigue nem ruse Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories Sinal de 15 em 15 segundos é uma dose Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories Sinal de 15 em 15 segundos é uma dose Salda de sempre arrego Do lado mais fraco Queria ser que nem você, esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo, você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories, se não de 15 em 15 segundos é uma dose Não quero ver o teu sorriso sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories, se não de 15 em 15 segundos é uma dose Manivaquei Maninho varqueiro, maninho varqueiro, botando pra ter seu gato Quando eu te vi, eu me encantei, coração gostou, eu me apaixonei Foi rápido demais, explica não sei, a química bateu quando eu te avistei Foi rápido demais, explica não sei, a química bateu quando eu te avistei Quando eu te vi, eu me encantei, coração gostou, eu me apaixonei Foi rápido demais, explica não sei, a química bateu quando eu te avistei Foi rápido demais, explica não sei, a química bateu quando eu te avistei E linda, charmosa, menina cheirosa E vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor E linda, charmosa, menina cheirosa E vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Maninho varqueiro, mais é varqueiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, tá boca na minha boca, parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Só pra chorar Só pra chorar seu coração E a minha boca E a minha boca parece que cola E a minha boca parece que cola E o cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo E de vaqueiro pra vaqueiro Mani vaqueiro e zé vaqueiro É o original Tchau, Mani! Mani vaque Mani vaque Mani vaque Mani vaque Cinderela Vem buscar sua lanje E vem terminar aquela Cachorrada com Silberti Cinderela Vem buscar sua lanje E vem terminar aquela Cachorrada com Silberti Quero de novo, quero de novo Só na minha que é marquinha no pescoço Toda a minha na botada que me nossa Te pego de frente e você Aí! Quero de novo, quero de novo Quero de novo, quero de novo Só na minha que é marquinha no pescoço Toda a minha na botada que me nossa Te pego de frente e você passa mal E porém na gostosa dos 08,5 Tem um paraíso embaixo do vestido Filha estrada fora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor E só com a louca pra sentar Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor E só com a louca pra sentar Alô meu cumpadre Rogerinho A rapade é seu gada Meu cumpadre Rogerinho é diferente Quero de novo, quero de novo, quero de novo Só não vim com a marquinha no pescoço Tá doidinha na botada que me nossa Te pego de frente e você Quero de novo, quero de novo, quero de novo Só não vim com a marquinha no pescoço Tá doidinha na botada que me nossa Te pego de frente e você bosta mal E morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Filha estrada fora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor E só com a louca pra sentar Alô meu cumpadre Foxinho Alô Dário Laurindo A namoral produzar é a empresa do vaqueiro Botando pra descer o gado aí meu filho Alô Dário Laurindo A namoral produzar é a empresa do vaqueiro Alô René Cedês Ela tá pra descer o gado aí meu filho Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em mim O nome dele é Armando Carneiro A mãe do carneiro, alô Juni Cedês, Juni Cedês é diferente meu filho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kikai-me, senta em mim, com bordo de frente e bordo de ladinho Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Dererere é um mani vaqueiro Alô Andrade da Luz, alô Claudinho Nobre Jonathan Sobreiro, homem é de ferro, ainda não aparece o cara aí meu filho vai Alô Matheus Macedo, o meu raqueiro é diferente Calma de te respirar um pouco Nós somos dois novos, olha a gente nessa cama do O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Alô DJ Gabriel no beat, uma mani diferente, viu meu bem? Agora apareceu, cara aí vai Uh, uh Lê, 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 é o mani vaqueiro Mani vaqueiro Em nome da namoral produção Mani vaqueiro Alô Dário Laurindo, ela vai descer meu bem E já são cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Vim caída, não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Uma vontade de postar TBT com ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Uma vontade de postar TBT com ex E já são cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Vim caída, não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Uma vontade de postar TBT com ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Uma vontade de postar TBT com ex Alô, Dário Laurida, Alô, Armando Carneiro Ei, das homens diferentes Alô, Dário Laurida, Alô, Armando Carneiro Alô, Dário Laurida, Alô, Armando Carneiro Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o língua ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, meu DJ Gabriel Bota sentimento aí pra apaixonar os corações Mano que vaqueiro Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o língua ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, Andrade, download, Juni e Celeza Dá pra descer, meu Alô, Pions Bets É o site de aposta do vaqueiro Dá pra descer, aí meu filho Fofinho Mas bicha, meu filho É diferente Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL